Olá, chicos e chicas, bienvenidos a la clase de espanhol de hoje, professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2, para você, muito conhecimento, para você que já está no presencial, mais um reforço para você que ainda está no presencial, conhecimento para você adquirir e aprimorar as suas aulas dentro da sala de aula, está lá no presencial. Nós temos aqui na TV Educação toda essa programação para vocês, mas vocês às vezes não sabem que dia vai passar a aula do professor Dadson, que dia vai passar a aula do professor Dominice, que dia vai passar a aula da professora Leda, é só nos seguir lá no Instagram, arroba a plataforma Gonçalves Dias, que toda semana você recebe, é divulgado a programação da TV Educação. Além das aulas na TV Educação, você também tem palestras, mesas redondas, filmes, tá? Então, não fique de fora de toda essa gama de informações para vocês. Se não dá para assistir na TV Educação, acompanha lá pelo YouTube, pois é, a plataforma Gonçalves Dias está lá e a nossa aula fica gravada, porque se você tiver dúvida, você corre lá, volta e assiste novamente a nossa aula e tira aquela sua dúvida, tá certo? Na Rádio Timbira, todo dia de segunda a sexta, das 16 às 17, tem o programa hashtag Fica em Casa Aprendendo. Pois é, então, vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje e eu convido vocês para a gente falar mais um pouquinho sobre verbos. Pois é, verbo estar em presente de indicativo. O verbo é estar em presente de indicativo, tá certo? Nós já viemos de uma sequência de aulas sobre verbos e pela sequência de aulas você percebe o quanto é importante você saber o verbo. Então, não é chato, pode parecer cansativo, mas é necessário, tá certo? Então, vamos para a aula de hoje. O verbo é estar em espanhol. Aqui eu tenho umas carinhas, né? Bem bacaninhas, feitas de papel, desenho. Então, o verbo é estar em espanhol. Estar triste, estar contente, estar reflexivo. Com o verbo estar podemos expressar estados, tá? Então, com o verbo estar nós podemos expressar estados. Ah, é o estado, federação? Não, estado de espírito. Como nós nos sentimos, como nós estamos, tá? Eu estou sentado, então é a forma como eu me encontro. Eu estou triste, é o que eu estou sentindo, tá? Então, nossas emoções, nossas ações, nós podemos utilizar o verbo estar para representar, expressar e representar o que nós estamos sentindo. Vamos adiante. Saber a conjugação correta do verbo estar é importante para não cometer erros. Pois é, o que mais deixa você confuso no verbo em espanhol é que muitas vezes a conjugação, a forma de escrever o verbo conjugado é diferente. E aí você se confunde na hora da sua significação. Então, o verbo estar é um verbo muito utilizado. Por isso, nós vamos focar nele e conhecer essas diversas formas para que a gente não cometa erros. O uso do verbo estar no presente do indicativo em espanhol não se distingue do uso em português. É um dos verbos elementares para o aprendizado dessa língua. E aqui eu abro um parêntese. Observem essa fala bem aqui. Não se distingue do uso do verbo em português. Óbvio que eu preciso saber conjugar os verbos em português para que eu passe para a conjugação verbal de qualquer idioma que eu vá aprender. Eu preciso ter conhecimento do meu idioma para que eu possa aprender um outro. Até porque na hora da tradução eu preciso fazer esse link. Então, é importante que eu saiba verbo em português para aprender melhor verbo em espanhol. Seus usos principais são para falar sobre estado de ânimo, de saúde ou estado físico. Para falar sobre posição também, localização ou sobre lugares onde possa estar uma pessoa ou algo, né? Ou uma coisa. Para falar de ações em desenvolvimento ou acabadas. Entre muitos outros usos que são possíveis de aprender por meio de leituras e interação na língua. Gente, para que nós aprendamos qualquer tipo de assunto, seja ele de qualquer idioma, seja ele de qualquer disciplina, é importantíssimo uma coisinha muito básica. Leitura. Se eu não tiver leitura, eu não consigo aprender nada. Se eu não conseguir leitura em matemática, eu não consigo aprender matemática. Se eu não tiver leitura em geografia, eu não consigo aprender geografia. Porque você precisa ler e ler com atenção. Não é só passar os olhos, tá? Leitura. Não aprendi uma coisa bem aqui, não, não vou mais pegar essa coisa. Ah, já aprendi. Não é assim. O aprendizado, ele é constante, tá, galera? Ele é constante. Então, eu estou aqui passando para vocês os significados e as formas de conjugar o verbo estar no presente do indicativo. Tá, eu assisti essa aula, eu não vou fazer mais nada. Não, você vai pesquisar, você vai ler um texto, você vai buscar material onde você encontre esses verbos conjugados e consiga identificá-los. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver leitura, estudo, paciência e disciplina, tá? E disciplina. Conjugação e uso do verbo estar em espanhol. Então, eu tenho aqui as primeiras pessoas, a pessoa do discurso, eu tenho primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Os pronomes que vocês já conhecem, que são os pronomes pessoais, na primeira pessoa do discurso eu tenho do, na segunda pessoa do discurso eu tenho tu e bos no uso informal e tenho o stede no uso formal. Na terceira, na terceira pessoa do discurso eu tenho o pronome ele ou elia, tá? De acordo com a pessoa ao qual eu esteja me referindo. No plural, na primeira pessoa do discurso eu tenho nosotros e nosotras. Na segunda pessoa eu tenho vosotros, vosotras e ustedes, tá? Lembrando que os tedes e os te, os tedes é plural de usted e é uma maneira mais formal de eu me dirigir às pessoas. E na terceira pessoa do discurso eu tenho eles ou elias, tá certo? Então, passando para o português, eu, tu, nós, vós, eles, elas, tá? Então, é a mesma tradução. Uma observação, na verdade, é uma lembrança para vocês. Quando eu coloco tu, uso informal e o stede, uso formal, tem uma aula específica sobre esse assunto, sobre esses dois pronomes, o uso do vos eu, o uso do tu teu, tá? Deem uma revisada lá. Mas, para vocês lembrarem, tu e vos eu utilizo de maneira informal. Com pessoas do meu convívio, pessoas com familiares, pessoas próximas e o stede, eu já vou usar como, posso traduzir também como senhor e senhora, tá? Além de tudo isso, e posso e tenho que usar de maneira mais formal, tá certo? O vos, ele é característicamente mais usado na Argentina, tá? Como utilizar o verbo estar em espanhol? Bem, para falar sobre estado de ânimo, de saúde ou físico. Para falar do estado de ânimo da pessoa, de como a pessoa está de saúde ou do físico. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Todos os dias estão muito felizes. Todos os dias estão muito felizes. Então, todos os dias estão, que é o meu verbo estar, muito felizes. Estou com muito dolor em la rodilha. Estou com muito dolor em la rodilha. Eu estou com muita dor no joelho. Então, estou e é uma outra forma de conjugar o verbo estar. Desde a última festa, Juan está mais delgado. Então, desde a última festa, Juan está mais magro. Aqui eu tenho uma outra forma de utilizar o estar quando eu coloco Juan está mais delgado. Para falar sobre posição, localização ou sobre lugares onde possa estar uma pessoa ou uma coisa. Vamos para os exemplos. Tos livros estão em el librero. Tos livros estão, que é a minha forma do verbo estar, em el librero. Os seus livros estão na estante. Estais, que é a forma do meu verbo estar, em el centro de la ciudad. Vocês estão no centro da cidade, né? Estais também é uma outra forma de falar, de conjugar o meu verbo estar. Já sabemos que estás em la ciudad. É uma exclamação, né? Já sabemos que estás, a forma do verbo, em la ciudad. Já sabemos que você está na cidade. Para falar de ações em desenvolvimento ou acabadas. Exemplos. Siempre estou buscando realizar meus sonhos. Siempre estou, é a forma do verbo estar, buscando realizar meus sonhos. Sempre estou buscando realizar meus sonhos. Maria está fazendo suas tarefas. Sus tarefas. Maria está fazendo suas tarefas. Então, Maria está fazendo suas tarefas. Já está tudo feito. Já está tudo feito. Já está tudo feito. Aqui está também já uma forma de conjugar o verbo estar. Outro exemplo. Vamos agora para os tempos e modos verbais que nós podemos conjugar o verbo estar. Conjugações do verbo estar em espanhol, no indicativo. Presente, como é que fica? Eu estou, tu estás. Ele está. Nós estamos. Vos outros estáis. Eles estão. Pretérito perfeito, simples. Eu estuve. Observem como vai mudando a forma do verbo. Tá? Tá? Eu estuve. Tu estuviste. Ele estuvo. Nós estuviamos. Vos outros estuvisteis. E eles estuvieron. Esse é o pretérito perfeito, simples. Vamos ver o pretérito perfeito, composto. Pretérito perfeito, composto. Eu e estado. Eu e estado. Observe aqui que eu tenho um acréscimo de um verbo auxiliar. Eu e estado. Tu has estado. Ele ha estado. Nosotros hemos estado. Vosotros habéis estado. Ellos han estado. Observem que eu coloco o meu verbo estar, conjugado como estado, do início ao final. O que vai mudar é o meu verbo auxiliar. É uma característica, o pretérito perfeito composto sempre vem acompanhado o verbo auxiliar. Então, esse é o mais fácil de vocês detectarem no texto. Ele estará sempre acompanhado de um verbo auxiliar, que geralmente é o verbo haber, e a sua forma não muda, ele permanece o seu radical todo o tempo da mesma forma. Pretérito imperfeito. Então, pretérito imperfeito. Eu estava, tu estabas. Ele estava, nós outros estávamos. Os outros estábais. Eles estavam. Pretérito plus quão perfeito. Eu amo este nome, plus quão perfeito. E ele significa o quê? Pretérito mais que perfeito em português. Então, eu havia estado. Tu havias estado. Ele havia estado. Nós outros havíamos estado. Vos outros havais estado e eles haviam estado. A observação do pretérito plus quão perfeito é a mesma observação que eu tenho lá do pretérito imperfeito, né? Do pretérito perfeito composto, que é, eu tenho dois verbos. O auxiliar haber e o meu verbo principal, que é o verbo estar, que é o que nós estamos estudando hoje. Então, também não tem muita dificuldade. Pretérito anterior, tá? Isso aqui é muito bom que vocês conheçam. Pouco utilizado, tá? Mas é bom que conheçam. Então, eu houve estado, tu houve estado, ele houve estado, nós outros houve estado, vos outros houve estado, eles houveram estado. Eles haviam estado no sítio semana passada. Seria mais ou menos essa a minha oração construída com o pretérito anterior, tá, gente? Uma observação, esse pretérito anterior e um outro que nós vamos ver aí, eles são bem pouco utilizados. São mais vistos em textos mais antigos, de escritores mais antigos. Como algumas expressões do português que nós só encontramos em livros e escritores mais antigos, como Machado de Assis, essa turma da antiguidade aí. Futuro simples, que é o nosso futuro simples em português. Futuro perfeito, geralmente o que tem perfeito no meio ou compuesto tem dois verbos. O auxiliar e o principal é o caso do futuro perfeito. Condicional simples, tá, também é uma conjugação que nós pouco temos contato atualmente, tá, e também muito varia de região, tá certo? Eu estaria, tu estarias, ele estaria, nosotros estaríamos, vosotros estariais e eles estariam. Condicional perfeito, lá vem o perfeito, lá vem o verbo auxiliar novamente. Eu habria estado, tu habrias estado, ele habria estado, nosotros habríamos estado, vosotros habriais estado, eles habriam estado. Bem, esse estudo do verbo, que parece muito cansativo quando nós começamos a fazer dessa forma que eu fiz aqui, fazendo a leitura da conjugação verbal, ele não se torna cansativo se você começa a fazer aquele exercício que eu falei no início da aula, de pegar um texto e dentro daquele texto descobrir os verbos ali dentro. E determinando quais são os verbos, destacando quais são os verbos, o que você vai fazer? Você vai buscar descobrir qual é a conjugação dele, qual é o tempo, qual é o modo em que ele está. É só fazendo essa dinâmica de atividade que você vai aprender melhor a conjugação verbal em espanhol, tá? É difícil? Ninguém disse que as coisas iam ser fáceis, né gente? Então, quando nós queremos atingir um objetivo, quando nós queremos aprender de fato uma língua, a gente corre atrás. Vocês quando querem aprender uma música, a cantar uma música em inglês, em português, em espanhol, qualquer que seja o idioma, vocês não correm para aprender, não vão procurar a letra da música? Pois bem, é da mesma forma que a gente faz quando a gente estuda. Se eu quero chegar a ter uma excelente nota no Enem, então eu vou correr atrás e estudar aquilo que vai me fazer alcançar essa nota. Tá certo, galera? Vejo vocês na próxima aula. Até luego!